Aqui no februário, aqui no dia 6 de februário, aqui no dia 6 de februário, o que o governo impõe a fazer isso. E agora, o governo impõe a fazer isso. Agora, o governo impõe a fazer isso. Aqui, o governo impõe a fazer isso. Aqui, o governo, o governo Pirenei, o general e o governo de Rina Fischar. Se inscreva no canal. A gente tem que falar sobre o trabalho de Tatar, que é uma história militar, que é uma história militar, que é que a gente tem um trabalho de Tatar, que é uma pessoa que tem um trabalho de Tatar, que é uma companhia de fusilio de marins, que é uma pessoa que tem um trabalho. A gente tem que se fazer um trabalho para o 2º Regiment de Força de Intervenção. Agora, nós estamos comendo a restrição da armada, a melhor estruturação da armada. Nós estamos comendo a outra história da namerar na nossa, nós estamos comendo a armada que não fazemos o Estado-major da Armeria Nacional. Nós estamos comendo a armada, mas com o Estado-major da armada, com o 2º Battalion de Infanterie de Marinha. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.